Então, o que eu sugiro pra gente não ter que dizer que agora não pode ver TV, né? Pra não dar briga e pra que a criança não tenha que aceitar ou não o nosso não, enfim. É fazer combinados prévios. É que a TV, então, entre na rotina. Já que isso tá sendo uma rotina, que ela entre numa rotina. Né? A TV, o celular, o que seja. Às vezes ele pede, mãe, ele vem e fala bem baixinho do meu ouvido. Posso ver desenho de manhã? Filho, desenho é depois do almoço. A gente ainda não almoçou. A mãe e o pai vão preparar agora o almoço. Pode nos ajudar, pode brincar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Depois do almoço, escova o dentinho e pode ver teu desenho. Agora, se eu não tenho isso como uma rotina. Se um dia eu deixo de manhã, outro dia eu deixo de noite, outro dia eu deixo, outro dia eu não deixo. Eu vou ter que dizer pra criança, não, agora não dá e a criança não vai entender. E ela vai ficar brava e ela vai chorar e ela vai reagir, enfim. Né? Então, o que eu aconselho mesmo é que entre na rotina. E aí, o que está na rotina, está na rotina. Tem uma frase que diz, né? Deixa a rotina ser o chefe. A TV é depois do almoço. E vejam que eu não disse, não, TV não pode ver agora. Eu disse, a TV é depois do almoço. Lembra, filho? E o que começou a acontecer? Tinha um celular velho aqui em casa, que funciona a internet, ele consegue usar o Telegram, falar com o tio dele, enfim. Mas aí, ele começou a usar o celular também, indiscriminadamente, qualquer horário do dia. E eu disse, bom, precisamos fazer um combinado e colocar isso na rotina. Então, a gente sentou nós três, eu, ele e meu marido, e combinamos. Filho, o celular o dia inteiro não dá? Ele é que nem a TV, tem que ter horários pra isso. O que que tu acha de usar um pouquinho antes do almoço, enquanto o pai e a mãe estão fazendo o almoço, e depois da janta, enquanto a gente tá organizando tudo aqui pra ir dormir? Tá, pode ser. Daí a gente combinou que meia hora, antes do almoço, meia hora, depois da janta, ele pode mexer no celular. Ele sabe onde tá o carregador, porque é um celular que tem que tá sempre carregando, né? Um celular antigo, que não funciona mais, por isso que ele usa. Ele sabe onde o celular fica guardado, ele sabe ligar o celular, ele sabe botar pra carregar. Ah, ele faz tudo, eu confio nele, eu combino com ele, e aí ele se sente útil, importante, peça a chave, se sente, sente que também decide, que pode tomar decisões, que o que ele gosta é importante, e ele cumpre com aquele combinado que a gente fez. E eu não preciso ficar dizendo, não, agora não pode mexer no celular, não, não pode mexer no celular. Inclusive, olha que interessante, no dia que eu me dei conta que eu precisava organizar isso, eu disse, filho, a mãe vai guardar o celular agora, que o celular tava ficando sempre ali na sala, na bancada, porque amanhã eu quero conversar contigo sobre os horários que a gente vai usar o celular, tá bem? Aí ele ficou meio assim, o que mãe e tal? Amanhã a gente vai conversar, eu vou guardar ele aqui agora, porque amanhã quando tu for querer usar, tu vai ter que me pedir e eu vou lembrar que eu tenho que falar contigo, tá bem? Tá, mas ele ficou meio desconfiado, e eu deixei na minha mesinha de cabeceira. Quando eu vi, ele foi lá, pegou o celular e levou correndo pro quarto dele. Ou seja, ele sentiu que eu ia proibir ele de mexer no celular, ele me viu como alguém que tava contra ele. Aí eu fui lá e falei com ele, filho, eu não vou esconder o celular de ti, eu não vou te proibir de mexer no celular, tu vai poder continuar usando o celular. Eu só quero organizar contigo os horários do dia que tu vai mexer nisso, igual a gente tem o horário pra ver TV no nosso dia. Será que agora já tá de noite, eu quero conversar sobre isso contigo amanhã, e eu queria deixar o celular ali, vou te mostrar onde eu vou deixar, pra gente lembrar de falar sobre isso amanhã, tá bem? Ah, tá, eu achei que tu ia sumir com o celular, ele disse. Então veja a diferença de reação da criança quando eu tô do lado dela, buscando soluções com ela, buscando soluções pra ajudar ela, ou quando eu tô contra ela, proibindo ela e dizendo que não pode e não deixando ela fazer as coisas que ela quer fazer, né? A gente consegue muito mais as coisas que a gente quer com a criança quando a gente tá junto dela, quando a gente apoia ela, quando a gente tá a favor dela.